DJ V2 E o brabo do Mandela Esse é o DJ Leão original, tá ligado Vou puxar o seu capelo e vou te fazer de Emo's 되게 Vou puxar o seu capelo e vou te fazer de Emo's 되게 Toma, 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 sequência de soca, 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 soca Souca soca Estou e chala São percentil putiovai Souca 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 Siga Não larga do meu pé, fica atrás de mim Sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho Aí novinha, tu tem que entender Tem várias mulheres muito que você Basta você esperar Que você vai ter Basta você esperar Que você vai ter Não larga do meu pé, fica atrás de mim Sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho Aí novinha, tu tem que entender Tem várias mulheres muito que você Basta você esperar Que você vai ter Basta você esperar, que você vai ter Fica no quarto, me liga depois que eu tô Quando quem tem uma cachorra, tá no quarto Fica no quarto, me liga depois que eu tô Quando quem tem uma cachorra, tá no quarto Fica no quarto, me liga depois que eu tô DJ V2C, brabo com Mandela Fica no quarto, me liga depois que eu tô Vou puxar o seu cabelo e vou te fazer de motaco Vou puxar o seu cabelo e vou te fazer de motaco Toma, 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 toma sequência de soca, soca... Sou caçocã, sou caçocã, sou caçocã Cunha em sua casa e eu lembro de em passar reda Não larga do meu pé, fica atrás de mim Sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho Aí novinha, tu tem que entender Tem várias no mesmo jeito que você Basta você esperar Que você vai ter Basta você esperar Que você vai ter Não larga do meu pé, fica atrás Sei que ela quer dar, mas espera um pouquinho Aí novinha, tu tem que entender Tem várias no mesmo jeito que você Basta você esperar Que você vai ter Basta você esperar Que você vai ter DJ V2C, brabo do Mandela Seu dia bom Taca, 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 taca